E alá, o que foi? Boa tarde. O tamanho do jubiscretum do jungle tem o cu? Meu filho, ele passa da régua. Só tem uma pessoa que pode confirmar. Tei-hum. Relaxa. Não vou perguntar. Ah, bom. O pró, fila da puta. O JK disse que o giz de cera dele, se é que você me entende, passa dos 30. É verdade? Ele disse que você sabe. Não, 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 não. É brincadeira, brincadeira. Oh, yeah. Oi. Ah. Aqui tem chave. Olha. Que legal. E você acha que eu prestei a atenção na porcaria da matéria? Eu tava de olhada em quem ensinava. É difícil me concentrar com esse rabão na minha frente. Tá nervosinha por quê? Então para de te apastar enquanto eu chego perto. Sinto sua falta. Sinto sua falta. Você não? Oh. Espera. Que você fale a verdade. Então olha pra mim. Fale olhando nos meus olhos. Eu. Eu. A gente acabou porque você quis. Criança e se minha. Eu não dava em cima de ninguém. Que culpa eu tenho se eu sou gostoso. Elas que vinham. Eu só pensava e penso em você. Eu não tô mentindo, Sieny. Você finge. Mas sabe o quão carente eu sou por você. Você me deu a atenção que eu nunca tive. Nem mesmo da parte dos meus pais. E você sabe muito bem. E você fala isso. Mas pensa que eu não via. Os outros professores dando em cima de você. Eu também ignorava. Enquanto elas falavam. Eu olhava pra você. E pela primeira vez em toda a minha vida. Alguém conseguiu despertar o meu interesse por matemática. Talvez. Isso faça você mudar de ideia. Deixa eu fazer meu trabalho. Te conquistar de novo. Quem foi que trancou a porcaria da porta? Que saco.